Aquele abraço, amigos! 22ª Copa Pindorama JFM de Futsal entra em quadra mais uma vez. E neste domingo, 16 de julho, estamos abrindo a sede Campo Grande, com 14 equipes disputando esta sede e a classificação para a sequência no campeonato. O palco do espetáculo é o ginásio de esportes da Associação Atlética Banco do Brasil. E nós queremos agradecer ao presidente Márcio Aldanilo, que é o coordenador local da 22ª Copa Pindorama JFM de Futsal, sede Campo Grande. A partir de hoje, a bola rola sempre aos domingos e sextas-feiras neste palco do espetáculo. E nós queremos agradecer ao apoio do governo do estado do Mato Grosso do Sul, da Fundesporte. Agradecer a parceria com a AABB Campo Grande. Ao patrocínio de Grupo Morena Limpeza, Coleta e Logística. Agradecer também a Sicredi e agradecer ainda a todos aqueles que apoiam a nossa transmissão e o nosso campeonato. Mandar um abraço ao deputado estadual Herculano Borges, ao diretor-presidente da Agraer, Enélvira de Fellini, ao diretor-presidente do Detran, Gerson Claro, que também são nossos apoiadores. E aqui, amigos, como eu disse, 14 equipes disputam esse campeonato tão tradicional e que, pela primeira vez, o Grupo Feitosa de Comunicação e a rede de rádios JFM leva para âmbito estadual com cinco sedes, totalizando 44 equipes e 18 cidades envolvidas. A sede Campo Grande tem no Grupo A, Rocha Esportes, da cidade de Rochedo, ABC Arena Premier e Funlec. No Grupo B, a ABB, Vó Maria e Pinheiros de Ribas. O Grupo C tem Hermanos, Bala Laica, Posto Cidade, Morano Bifê e Aquarela Instituto JB. No Grupo D, tem Pinheiros Futsal, time que, inclusive, já ganhou por três vezes a Copa Pindorama. Ouro Preto MM Direções Hidráulicas, Santa Rita Futsal e Asas de Água Clara. A partir de agora, a bola rola na quadra para você abrindo a sede Campo Grande da 22ª Copa Pindorama JFM de Futsal. Enquadra para esse primeiro jogo sensacional, prometendo bastante Hermanos contra Aquarela Instituto JB. E depois, teremos Santa Rita Futsal contra o Asas de Água Clara. Está terminando esse primeiro tempo, hein? Um a um entre Hermanos e Aquarela Instituto JB. Você curtindo os melhores momentos dessa partida? Através do nosso canal no Facebook, Rádio Pindorama, JFM. Nosso canal no YouTube, JFM também. Lá vem o Hermanos, tentando ficar à frente de novo no placar. Troca passes no seu setor defensivo. Lá vem Penso. Vai terminar o primeiro tempo de jogo. Dominando com perigo o Pedrão. Recebeu centralizado. Bateu forte. A bola passou. À esquerda do gol do Mu. A arbitragem apontou desvio. Escanteio pela direita para fazer a cobrança. A equipe do Hermanos já movimentada com o Edivan. Mas aí desperdiçou uma boa oportunidade. O camisa número 10, o Taligou. Por enquanto, o Taligou não justificou o nome dele aqui na quadra em Campo Grande. Termina o primeiro tempo. Um para o Hermanos, um para o Aquarela, Instituto JB. Queremos agradecer aos apoiadores da nossa Copa Pindorama, JFM de Futsal. Agradecer ao apoio do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte também conosco. Muito obrigado pelo apoio, pela parceria. Cicred, Grupo Morena, Limpeza, Coleta e Logística. Agradecer a parceria com a AABB em Campo Grande. E a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, apoiam as nossas transmissões, as nossas sedes. A 22ª Copa Pindorama, JFM de Futsal, tem a sede de Jatei, começando no próximo dia 21, com seis equipes. No dia 22, a sede Glória de Dourados, com quatro equipes. A sede Maracajú tem oito times participantes. A sede Cidrolândia, 12. E a sede Campo Grande, com 14 equipes. Vai começar o segundo tempo de Hermanos e Aquarela, Instituto JB. É o seguinte, amigo. Meter um fogo num terreno aqui próximo à AABB, que não é um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo nessa época do ano. Fica difícil o tempo seco, o inverno. Os bombeiros, mesmo a Polícia Militar Ambiental, recomendando os órgãos ambientais que se evite queimadas, principalmente nessa época do ano. E a falta de respeito com o ser humano é um negócio impressionante, hein? Alô, proprietário dos terrenos vizinhos à AABB aqui em Campo Grande. Isso não pode, não. Contrariando a legislação ambiental e a falta de respeito para com o próximo. Mas a bola está rolando aqui no Ginásio de Esportes da AABB. Segundo tempo para esse jogo que abre o campeonato. Daqui a pouquinho tem Santa Rita Futsal e Asas de Água Clara pelo Grupo D. No dia 21 tem mais rodada também de Copa Pindorama JFM. No dia 21, aqui em Campo Grande, 8 da noite, tem a AABB contra a Vó Maria pelo Grupo B. E a BC Arena Primeira contra a Funlec pelo Grupo A. Jogos sempre aos domingos, pela manhã e à tarde. Essa rodada de abertura somente com jogos no domingo pela manhã. E esses dois jogos abrem a sede de Campo Grande. O que você está vendo na quadra são as fuligens. É a fuligem dessa queimada que estão praticando ali próximo à AABB. E aí já viu, né, amigo? Realmente aqui fica insuportável. Mas nós vamos para o jogo. Tem falta a favor da equipe do Aquarela JB. Vai para a bola, Pio. Está autorizado, partiu, bateu. Toque de cabeça dentro da área na tentativa do Murilo. Mas ele não se posicionou. E aí meteu errado a cabeça na bola. Mesmo assim, a arbitragem aponta um desvio do peso. Ela vai saindo em lateral. Para o Murilo cobrar pelo time do Aquarela JB. Autorizado, rolou. Pio bateu, carimbou. Para cima do Taligou. Novo lateral, Aquarela pressiona nesse começo de segundo tempo. O árbitro Luiz Benito está pedindo ali para o posicionamento do Penzo mais atrás. Pio vai chamar o Wagner. Marcação apertura e toca na tentativa de encontrar o camisa número 10, Gasparinho. Toque foi muito forte, ela foi embora. É reposição de jogo lateral. Quadra de defesa para o Hermanos com o Pedrão. Um a um no placar. O goleirão Wesley sai da sua área. Manda na frente, boa bola para o Taligou. Fez o pivô. Boa bola para o Penzo. Vai pintar, domina, bateu. Que defesaça do goleirão Mu. O Mu foi fechando por ali os espaços do Penzo. Ótima oportunidade do Hermanos. Pedrão bateu, carimbou no contrário. Olha a chance é boa. Pintou, pintou, bateu na trave e na tentativa mais uma vez do Wagner. Lindo lance pela direita. Grande oportunidade agora de gol para a equipe do Aquarela. Bola bateu na trave e a arbitragem apontou desvio. Vem Pio. Oportunidade de gol para os dois lados agora. As equipes começam a ser mais ofensivas, mais agudas na tentativa do resultado positivo. Já que por enquanto, amigo, um a um, este placar, este resultado dá um ponto para cada equipe. E aí complica, porque os grupos, eles não dão a você a possibilidade de pensar em outra coisa, a não ser buscar a vitória constantemente. Não dá para negociar resultado, não. Tem que partir para cima e buscar três pontos sempre. Lá vem Penzo. Com o Pedrão, é o Hermanos, quem toca a bola. Penzo pela esquerda. Na marcação dele está o Gasparetto. Recebeu. Fez ali o corte, chamou o círculo central da quadra. Pedrão. É o Hermanos que troca passes. Recebendo o Edivan. Edivan faz o trabalho com o Penzo. Pede no pivô, está ligou. Recebeu. Girou, tocou errado. Então vem-se embora o Gasparetto. A chance é boa da Aquarela. Abriu o Wagner para receber. Metocou. A bola foi para fora. Que chance perde agora o Aquarela. Instituto JB. Wagner de novo bota mais dois. Gols perdidos pelo jogador 21 da equipe do Aquarela, que fez o gol da partida. Que passe do Taligol. E aí o Edivan errou na volta da equipe do Hermanos. 4 minutos e 40 desse segundo tempo. 1 a 1. Lá vem o Aquarela JB. Lá vem com o Gasparetto. Murilo. Vai chamar o Pio. Preferiu tentar com o Wagner. Mas aí cortou o Taligol. Lá vem o Hermanos. Lá vem o Penzo. Trouxe para o centro da quadra. Abriu. Vai fazer. Bateu. Carimba se jogando na bola. Murilo. Salvou o Aquarela JB. Resposta de Wagner. Habilidoso. Bem Pedrão no tempo da bola. Sede Campo Grande da 22ª Copa. Pindorama JFM de Punto Sal. Começando hoje. Wagner deixou com o Pio. Na quadra agora a camisa número 14, Serginho. Pela equipe do Aquarela, que domina. Iago. Também está na quadra a camisa 7 do Aquarela JB. Pio. Na frente buscou no pivô o Wagner. Mal posicionado. E agora o Pio está na quadra. Foi fechando os espaços Edivan pelo time do Hermanos Penzu Recua o jogo com o Pedrão, mas aí foi muito forte o toque Pede desculpas Cede um lateral de graça para a equipe do Aquarela, Instituto JB Lá vai para a bola, Pio Serginho esperando para fazer o tiro Rolada de bola, o Serginho bateu muito mal na bola, ela foi embora Nossos agradecimentos mais uma vez pelo apoio Para a realização da 22ª Copa Pindorama JFM de Futsal Governo do Estado do Mato Grosso do Sul Fundo Esporte Agradecendo também ao Cicred Ao Grupo Morena Limpeza, Coleta e Logística A parceria aqui da AABB A sede dos jogos da sede Campo Grande Da 22ª Copa Pindorama JFM de Futsal Com 14 equipes nessa sede Somos o Grupo Feitosa de Comunicação Rede de Rádio JFM Realizando esse campeonato Que pela primeira vez atinge âmbito estadual 21 edições em Cidrolândia E nessa 22ª chegando a todo o Mato Grosso do Sul Lá vem Wagner, boa jogada para o Aquarela Bateu, vai entrar Gol Do Aquarela Instituto JB Wagner de novo No vira virou 2x1 Wagner Jogador importante na parte ofensiva Da equipe do Aquarela Instituto JB Ele já havia empatado o jogo E agora num belo lance Marcou o segundo gol 2x1 contra o Hermanos Toma virado o Hermanos E agora tem que correr atrás do prejuízo Hermanos na quadra de ataque A tentativa por ali Do Renan Houve desvio Pedrão vai cobrar Recebendo o Penso Renan pede pela direita Ele prefere deixar com Pedrão pela esquerda Na marcação dele está o Iagro Chamou bem por ali o pivô Na tentativa do Fernando O melhor do Gustavo A marcação chegou O goleirão Mu já sai para o jogo A arbitragem está paralisando Tudo por ali Marcou falta A favor da equipe Do Aquarela Instituto JB Alô Jatei Dia 21 Sexta-feira Abriremos a sede Jatei Da 22ª Copa Pindorama JFM de Kutsal Seis equipes Jatei Novo Horizonte do Sul E Vinhema E também Douradina Representadas nessa sede E Alô Glória de Dourados Dia 22 Será a vez Da sede Glória de Dourados Equipes de Deodápolis De Glória de Dourados E de Angélica Quatro equipes na sede Glória de Dourados Nove minutos de bola rolando Nove e trinta Nesse segundo tempo Placar de dois Para o Aquarela Instituto JB Um para o time do Hermanos Falta dura Do 14 Serginho Para cima do Penso Na área da equipe do Hermanos Arbitragem paralisou E marcou Para cobrar Segundo tempo rolando Para você Através das empresas Grupo Feitosa de Comunicação E Rede de Rádio JFM Com a transmissão Através do Facebook Rádio Pindorama JFM E através do Youtube O nosso canal JFM O Aquarela Instituto JB Vem chegando Com perigo Na quadra de ataque Vem fazendo corte Penso de chocom pedrão Vai para o chão O Renan Arbitragem paralisou Marcou falta Cometida pelo Serginho O Renan não gosta Por ali se estranha Com o Serginho O árbitro Hélio Félix Já vai lá Já posiciona para a cobrança E estão se estranhando ainda O Renan Com o 14 O Serginho Jogadores vão discutindo O árbitro vai lá E amarela a vida dos dois Amarelo para o Renan E também para o Serginho Por causa da discussão E o árbitro está apontando ali Amarelo para os dois O árbitro não quis saber De conversa Acabou a discussão Amarelo E lembrando que os cartões Amarelos e cartões Vermelhos Servem como critério Desempate Para as equipes Que vão postular Classificação Para a próxima fase Então o aspecto disciplinar Vai contar Como critério Desempate Lá vem Pedrão Fez o corte-pio É o Hermanos Quem tenta Todo de branco A equipe do Hermanos O Aquarela Instituto JB Vai vencendo o jogo Troca de passes Recebendo o Hermanos Lá vem Penso Tocou errado na frente Ela fica tranquila Com o goleirão mu Chamou Pio Lá vem o Aquarela Instituto JB Pio prendeu Segurou Tranquilo Usa os espaços da quadra Com o Iago Iago com o Serginho Serginho mandou na frente Dominou o Iago Tentativa Prendeu Segurou Recuou Vai ganhando o jogo O Aquarela JB 2x1 Tranquila Administrando o resultado Fazendo a bola girar Trabalhando a bola Enquanto que o Hermanos Procura se aventurar Na quadra de ataque Bom lance do Iago Partiu pela esquerda Fintou Chegou ali de fundo Prendeu Segurou Rolou Serginho vai bater Ainda penteou Botou pra dentro da área Chegou o Pedrão Fazendo o corte Sai pro jogo Hermanos Pedrão botou na frente Deu certo Pediu bola Gustavo Recebeu Vai fazer Bateu Gol Do Hermanos Gustavo Empata tudo Por aqui Aos 12 minutos E bola rolando Nesse segundo tempo Pedrão acreditou Na jogada Não cavou a falta Não quis a falta Foi pelo lado direito E encontrou Gustavo sozinho Construindo o gol de empate 2 a 2 Dois hermanos Agora Dois pro Aquarela Instituto JB Era o Gustavo Perdão Gustavo bateu Sobrou na bola Tentativa de Ivan Chegou afastando por ali O time do Aquarela Era Gustavo o nome dele Gustavo número 13 O autor do gol de empate Tudo igual Estado kam Estado kam Um 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 Esse é o jogo que abre a sede Campo Grande da nossa Copa Pindorama JFM. 2x2 por enquanto, olha só, irmãos, boa trama por ali na parte ofensiva. E o arremate do Japa depois de receber do Gustavo, mas ele bateu a bola, foi à esquerda do gol de Mu. Continua 2x2. Queremos agradecer pelo apoio que nos concede o governo do estado do Mato Grosso do Sul, a Funda Esporte. Agradecer também ao Cicred, ao Grupo Morena Limpeza, Coleta e Logística, a Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, que nos cede esse espaço, essa parceria maravilhosa. Alô, presidente Márcio. Lembrando que o Danilo é o coordenador local da sede Campo Grande por aqui. Renan domina pelo Hermanos. Tentou fazer o toque na frente, carimbou na marcação do Pio. Vai para o jogo. Renan. Quero mandar um grande abraço para Felipe Feitosa, nosso diretor. Para Nelson Feitosa também, diretor-presidente do Grupo Feitosa, o Felipe, diretor da rede de rádio JFM. Realizadora do campeonato, é batida. Boa defesa por ali do goleirão Mu, com a pontinha dos dedos no arremate do Japa, que foi para a jogada individual. Por pouco, o Hermanos não vira de novo o placar. É escanteio para Jaco para cobrar. Está autorizado. Bateu para a entrada da área, chegou Wagner fazendo o corte, tentou se aventurar na frente. Deu certo. Opa! A bola saiu. Jogadores do Aquarela JB reclamam. A arbitragem aponta a saída de bola lateral para o time do Hermanos. Lá vem Renan. Deixou com o Gustavo, bateu de longe. Opa! O goleirão acabou tentando ali segurar, não deu certo. Mesmo assim faz a defesa. Ela foi embora, é tiro de canto pela direita para o Hermanos. Número 4, a quadra da equipe do Hermanos, Everton. Está por ali. O Hermanos agora enquadra com o goleiro Wesley, com Gustavo, com Japa, com Renan e com Everton. O Aquarela Instituto JB nesse momento, com o goleirão Mu, com Pio, com Wagner, com Gasparetto e com Iago. Tentativa de tabela, lá vem Japa. Ela escapuliu. Reposição de jogo para o time do Aquarela Instituto JB. 22ª Copa, penduramos a JFM de Futsal, abrindo a sede Campo Grande com essa partida. Sede que tem 14 equipes, 11 de Campo Grande e mais o Rochedo, com Rocha Esportes, Água Clara com Asas, Ribas do Rio Pardo com Pinheiros. São 5 sedes, além de Campo Grande, Cidrolândia com 12 equipes, Jatei com 6, Glória de Dourados com 4 e Maracajú com 8. 44 equipes, um grande sucesso essa Copa. 16 minutos desse segundo tempo. Placar de 2x2. Chegando aí aos momentos decisivos da partida. Lá vem Iago, lá vem o Aquarela Instituto JB. Iago fez o corte para dentro, pode fazer, bateu. Golaço! Gol! Do Aquarela Instituto JB, Iago, um golaço. Fez uma bela jogada individual. Construiu o gol, que marca a vantagem de novo do Aquarela Instituto JB na partida. 17 minutos de bola rolando para esse segundo tempo. E é tempo pedido agora pela equipe do Hermanos para tentar buscar de novo o resultado, a igualdade no marcador. Momentos agora decisivos dessa partida. Segundo tempo acabando e o goleirão, a equipe do Hermanos vem com o Pedrão como goleiro linha, como gol linha. Então, ficou difícil. Aberto o gol, lá vai o Iago. Bateu de longe, ela foi embora. É o risco que corre agora o Hermanos. Tem que partir para cima, tem que buscar o resultado positivo. De novo erraram na cena de bola. Olha a batida do Gasparento, sobrou para o Iago! Gol! Do Aquarela Instituto JB. Errou tudo na construção de jogada com o goleiro linha, a equipe do Hermanos. Entregaram nos pés do Gasparento no círculo central da quadra, que mandou para o Iago sozinho dentro da área. Ele empurrou para a rede, quatro tentos a dois. Quatro a dois com dezoito minutos de bola rolando. Dezoito desse segundo tempo. Quatro Aquarela Instituto JB. Dois para a equipe do Hermanos. O Hermanos tenta construir agora a chegada ao ataque novamente. Pedrão, goleiro linha. Trabalhou pela esquerda com Penzo. Penzo mais atrás até onde está colocado o Fernando. Penzo. Fernando. Aberto pela direita o goleiro linha Pedrão para receber. Ele domina, recebeu. Abriu o jogo a equipe do Hermanos. Penzo. Não consegue dominar. Olha, toque para a área na tentativa da chegada. Tá ligou, meteu na área para o Renan, mas aí havia marcação do Pio. Houve desvio, arbitragem marcou lateral, quadra de ataque pela direita para o Hermanos. Já feita a cobrança, lá vem Pedrão. Goleiro linha. Bom toque para o Renan. Vai pintar, tá ligou. Desperdiçaram. Lava Iago, bateu, carimbou para cima do Penzo. Minuto final de jogo. Vamos para o minuto final de partida. O Hermanos não tem muito tempo para construir a igualdade, pelo menos no marcador. Perde por 4x2 e desperdiça. Mais uma subida ao ataque. Vai administrar agora o tempo a equipe do Aquarela Instituto JB. Nesse grupo C, ainda tem Posto, Cidade, Murano Buffet e Bala Laica. Nesse grupo. Lá vem Wagner, recebeu, pintou, vai tocar. Pedrão foi por ali com os pés, o goleiro linha para salvar a equipe do Hermanos de tomar o quinto gol. Vai acabar a partida. O Aquarela Instituto JB tem escanteio. Para ter tranquilidade. Lá vem Iago, pintou, bateu forte, carimba para cima do Fernando. Olha a volta da bola. Tá ligou com o Renan. Tá ligou pela direita. Segurou. O Renan vai por ali e sentiu a disputa de bola. Paralisou tudo. Arbitragem dá falta a favor do Hermanos. Tá acabando o jogo. O Renan tá no chão, tá sentindo. Ele disputava ali a jogada na quadra de ataque. E acabou sentindo. Arbitragem paralisou e marcou. Vai acabar o jogo. Hermanos vai vencendo. Pelo placar de quatro tentos a dois. Terminou. Final de jogo por aqui. Vitória da equipe do Aquarela Instituto JB. Quatro a dois para cima do Hermanos. Tá ligou o camisa 10 da equipe do Hermanos. O time fez um bom jogo. Mas não converteu em gol as oportunidades. Para você, aonde custou caro para o time essa derrota? Primeiramente, eu queria registrar um fato aí. Uma competição do tamanho da Pindorama. Com o respaldo que tem. Não pode de maneira nenhuma mandar jogo no ginásio desse aqui. Que não tem mínimas condições de jogo. Uma quadra lisa, cheia de fumar, cheia de poeira. Quero ver o que o atleta machucar isso aí. E respondendo a sua pergunta. Acho que foi bem por aí mesmo. Nosso time criou bastante. Mas não teve a capacidade, a competência de fazer os gols. E a rapaziada do Aquarela está de parabéns. E mereceu a vitória. Falaram aqui também com o Iago. Da equipe do Aquarela Instituto JB. Autor de um dos gols da partida. Um gol que definiu o resultado, Iago. Boa estreia no campeonato. O time fez direitinho o dever de casa. Sim. Foi uma estreia ótima. Apesar dos nossos desfalques de hoje. Conseguimos impor nosso jogo. Trabalhar bastante a bola. E começamos mal, tomamos o gol. Mas depois tivemos a coragem para cima. E virar o jogo. E depois no final eles fizeram goleiro linha. Sempre arriscado. Mas tem que tentar para poder empatar ou virar o jogo. Nós conseguimos acertar a nossa marcação. E roubar a bola e definir. Para 4x2 o jogo. A reclamação do atleta Taligou. Da equipe do Hermanos. Se deve a um terreno aqui próximo. A Associação Atlética Banco do Brasil. A ABB. A quadra de jogo na realidade. Ela reúne condições de jogo. O problema é que atearam fogo em um terreno aqui próximo. E a fuligem veio toda aqui para a quadra. É um ginásio com cobertura. Você percebe aqui. São realizadas competições. Inclusive oficiais da Fundo Esporte. Jogos escolares do Mato Grosso do Sul. E outras competições. Então não justifica. No nosso entendimento na realidade. O desabafo do atleta em falar das condições da quadra. A quadra tem ótimas condições de jogo. E por sinal foi elogiada inclusive por dirigentes das equipes que se inscreveram. O problema são os fatores externos. Se a quadra aqui fosse fechada. Ia dar na mesma e seria até pior. Porque o que acontece foi a irresponsabilidade de alguém. Que ateou fogo em um terreno aqui ao lado. E essa fumaça com o vento. Num tempo seco. Período de inverno. Favoreceu a chegada da fuligem da fumaça para cá. Se fosse uma quadra fechada. Ocorreria o mesmo problema. Já que ela tem aberturas. Então não justifica uma reclamação. Queremos dizer que a organização da Copa Pindorama JFM. Está contente com a sede Campo Grande aqui na ABB. A quadra reúne sim condições. Agora o que não podemos aceitar. É que pessoas irresponsáveis. Que não ouvem os órgãos ambientais. Não acompanham. Não seguem as recomendações dos órgãos ambientais. De evitar queimadas. Nesta época do ano. Inverno. Onde o clima é seco. A umidade relativa do ar fica muito baixa. E irresponsáveis. Agem desta maneira. Prejudicando a muitas pessoas. Então fica aqui esse registro. Porque essa entrevista do atleta. Vai para o ar também. Haja visto que nós não temos nada a esconder. E esse é um campeonato democrático. Começando para você o segundo jogo. Que abre a 22ª Copa Pindorama JFM de Futsal. Sede Campo Grande aqui na ABB. Enquadra Asas de Água Clara e Santa Rita Futsal aqui de Campo Grande. De branco a equipe do Santa Rita. Lembrando que a equipe do Asas está aí com seu uniforme amarelo tradicional. O Santa Rita enquadra com Coutinho no gol. Fabinho, Capitão, 11. Meia dúzia, Mascote, 13. Iuri, 16. Edson. Time do técnico Lourivaldo. A equipe do Asas de Água Clara. Do técnico e Capitão Henrique. Joga com ele mesmo. Henrique no gol. Número 22. Dieguinho, número 20. 19. Jesuel. Meia dúzia, Eduardo e 11 para Júnior. Jogo válido pelo Grupo D do Campeonato. Para você, curiosidades. O Santa Rita Futsal tem esse nome porque o patrocinador é a empresa Santa Rita Hortifruti Grangeiros. E com isso, criou-se o nome Santa Rita. Parabéns ao empresário aí da Santa Rita Hortifruti pela iniciativa de investir no esporte. E o Asas de Água Clara é porque o significado de Asas é a Associação Esportiva Água Clarense. Portanto, aí está justificado. Olha só. A chegada primeira do Santa Rita com perigo para a entrada na área. Chegaram dividindo. Sai para o jogo com perigo o Asas. Bom lance individual. Vai pintar o gol do time de Água Clara. Rolada de bola. Júnior. Gol do Asas. Júnior, camisa número 11. Após bela jogada individual de Dieguinho pela direita. Júnior sozinho na área. 1 a 0 no placar. Para a equipe do Asas de Água Clara. Começando o jogo com dois minutos de bola rolando. Tem falta para cobrar o Santa Rita. Edson para a bola. Dois na barreira do Henrique. Lá vai Edson. Bateu mal. Barbaridade. Ela foi à esquerda do gol de Henrique da equipe do Asas. Reposição de jogo para o time de Água Clara. Vai ganhando a partida pelo placar de 1 a 0. O Asas de Água Clara. As equipes que estão no grupo D, que tem também Pinheiros Futsal aqui de Campo Grande e Ouro Preto, MM Direções Hidráulicas. Lembrando que o Pinheiros ganhou três edições de Copa Pindorama JFM de Futsal. Henrique, goleirão, trabalhou. Mandou na frente. Boa bola com o Dieguinho. Matou no peito. Lindo corte. Vai fazer um golaço. Fintou. O goleiro bateu para a área. Goal! Do Asas. Júnior de novo. Novamente, Dieguinho construindo a jogada. No primeiro gol foi pela direita. Agora pela esquerda, linda jogada individual. O Asas chega ao segundo gol, aos três minutos e meio. Deste primeiro tempo, 2 a 0 para o Asas de Água Clara. De novo, Dieguinho construindo. E o Júnior guardando para o time Água Clarense. Dieguinho, outra finta. Dividiu com ele agora o goleirão Coutinho. Coutinho deve ter que sair porque o Dieguinho está destruindo o jogo. É a 22ª Copa Pindorama JFM de Futsal. Com o apoio do governo do estado do Mato Grosso do Sul, Fundesport, Cicredi, Grupo Morena, Limpeza, Coleta e Logística. Aqui a sede, a parceria com a ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Vence embora o Santa Rita. Boa jogada pela direita. Batida do mascote. Desviou no goleirão Henrique. Ela foi embora. Escanteio para o time do Santa Rita pela esquerda. Lá vem Edson. Recebeu, bateu, carimbou para cima do contrário. Edson insiste, leva a jogada, toque na frente. Era o Yuri quem fazia o pivô, mas a marcação chegou por ali com o Jesuel apastando. Santa Rita cobra o giro do Yuri. Ele conseguiu fazer o giro para cima do Jesuel, mas o arremate não foi bom não. Por favor do time de Campo Grande. Falta em cima do mascote, que é jogador também de muita habilidade e velocidade pela lá direita. Vai complicando a marcação da equipe do Asas, que ganha o jogo por 2 a 0. Seis minutos de bola rolando. Vai para a bola Edson, na falta para o time de Campo Grande. Partiu Edson, rolou a jogada para o Yuri. Bateu o Engui, que faz boa defesa. Salvando a equipe do Asas, uma boa trama na cobrança de falta. Jogada ensaiada da equipe do Santa Rita. Lá vem o Asas. Lá vem Júnior. Prendeu, fez bem o pivô. Abertura por ali com o Eduardo. Lá atrás, o goleiro Henrique não podia tocar. Voltar para o goleirão, que deixou a bola sair. É escanteio. Lá do direito para o Santa Rita fazer a cobrança. Correndo atrás do prejuízo. Bateu cruzado para a área. O Yuri não acompanhou, ela foi embora. Ah, Silvio, o cara pega. Olha aqui, não é? Olha, só se não lembra, fecha a bomba. Olha aqui, não tem o ouvido. Tira! Aí, vai. Alba, pô. Tira! 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 Asa de água clara construindo a jogada no ataque. Recebeu o Júnior, fez o pivô. Fabinho na marcação dele. O Jesuel não dominou. Na disputa pelo espaço, Fabinho cobra lateral para o Santa Rita. Lá vem o Yuri. Protegeu pela ala esquerda. Abriu pela direita para chamar a chegada do Edson. Mascote centralizado. Meteu no pivô para o Fabinho, mas devolve errado. Com o Edson, ela foi embora. Reposição de jogo para o time do Asas de água clara. Primeiro tempo, 2 a 0. Lembrando que no primeiro jogo, vitória da equipe do Aquarela Instituto JB para cima do Hermanos pelo placar de 4 a 2. É a 22ª Copa Pindorama JFM de futsal. Realização do grupo feitosa de comunicação e rede de rádios JFM. Com o apoio do governo do estado do Mato Grosso do Sul, Fundesport, Sicredi, Grupo Morena, limpeza, coleta e logística. Em Campo Grande, a sede é realizada na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, com a qual nós temos a parceria na utilização do espaço. Partiu o Dieguinho. Fintou por ali o mascote. Bateu na área por ali. Chegou salvando de qualquer maneira a Edson. Construindo agora a subida do Santa Rita. Lá vem Edson. Meteu no Yuri. Tenta aprofundar para a área, buscando o Fabinho. Chegou bem, Jesuel, na recuperação. Na disputa da jogada. Tomou bem a bola o Santa Rita e levou o perigo depois na volta. Na quadra número 15, Xande. Pela equipe do número 5, agora o Davi. O Jesuel sentiu, hein? Jesuel sentiu o número 19, sentiu o ombro, o braço, aliás, e saiu da quadra. Lá vem Davi, teve a chance do arremate. Bem pelo canto da quadra, pela direita. Lá vem Edson, tentou fazer finta. Acabou o espaço. Reposição de jogo para o Henrique. O Asas cobra lateral. Estamos chegando à marca dos 10 minutos, à casa dos 10 minutos desse primeiro tempo. 2 para o Asas de Água Clara. 0 para o Santa Rita Futsal Campo Grande. É o grupo D em disputa. Mascote pelo Santa Rita. Abriu pela esquerda. Edson erra o passe. O Asas já se recupera. Número 10 na quadra, Carlos. Número 7, Bruno. Entra na equipe do Asas. Número 5, também o Gledson. Estamos aí com 17 minutos de bola rolando nesse segundo tempo. Perdemos o terceiro gol da equipe do Asas de Água Clara. Gol marcado pelo jogador Carlos. Camisa número 10. O Carlos marcou o terceiro gol. E a equipe do Asas vai vencendo por 3 a 0. O Santa Rita Futsal de Campo Grande. Tem muita bola para rolar ainda. E a equipe do Santa Rita precisa se organizar para buscar o resultado. Na quadra está Luan, na equipe do Santa Rita. O Luan, número 15, Xande, também entrando. Carlos, 9. Tentativa do Luan. Chegou bem por ali. Vai proteger os espaços. O Gledson, lateral, para o time do Santa Rita. Davi. Trabalho do mascote. Faz o pivô. Segura, Xande. Davi com o Luan. É o Santa Rita tentando encontrar espaços na marcação do Asas. 3 a 0. Primeiro tempo de jogo. Mascote. Trabalhou, penteou a jogada ali pelo lado esquerdo. Arbitragem marca falta a favor do Santa Rita. Falta cometida pelo Bruno para cima do mascote. Arbitragem marcou. É pelo lado esquerdo, quadra ofensiva. Sede Campo Grande começando hoje. Grupo D em disputa com Asas de Água Clara e Santa Rita Futsal de Campo Grande. A batida do mascote, ela foi embora. Eram dois lances. É reposição de jogo para o goleiro Henrique. Do time do Asas de Água Clara. A sede Campo Grande terá seus jogos todos na ADB. Os jogos serão durante as três próximas sextas-feiras e ainda aos domingos pela manhã e à tarde. Hoje, abertura da rodada da sede somente jogos pela manhã. Minuto final desse primeiro tempo. A equipe do Asas cometeu cinco faltas, duas, o Santa Rita. O time de Campo Grande não utilizou desse instrumento na quadra. Ou seja, faltas para parar a parte ofensiva da equipe do Asas. Poderia ser uma estratégia. Segurar o Dieguinho, que foi o jogador determinante nos gols do time de Água Clara. O goleiro Henrique se adiantou aqui no círculo central da quadra. Chamou para o jogo o Bruno. Pelo flanco buscou o Tibila, que está na quadra, camisa nove. Houve desvio e escanteio. Tibila quem vai bater pelo Asas. Lá atrás com o goleirão Henrique. Vai terminar o primeiro tempo. Henrique administrando o tempo. O Asas faz um belo resultado nesse primeiro tempo. 3 a 0. Toque na frente. Não foi na bola o camisa cinco. O Gledson vai ficar para a reposição do Coutinho. Goleiro da equipe do Santa Rita Futsal. Fim de papo nesse primeiro tempo. 3 para o time do Asas de Água Clara. 0 para o Santa Rita Futsal. Começando o segundo tempo. Asas contra a equipe do Santa Rita. Na primeira chegada perigosa do time de Campo Grande. Já houve desvio do goleirão Henrique. Caiu esquisito na bola na tentativa do Xande. É outro goleiro agora. Não é mais o Henrique. É o número 12 às costas. O goleiro Arildo. Da representação do Asas. O Henrique jogou o primeiro tempo. Trocou agora o time de Água Clara. Na quadra a equipe do Santa Rita. Com o goleiro também que trocou. Aliás, os dois goleiros trocaram. O Bira é goleiro na equipe do Santa Rita. Bira, Davi, camisa 5. Mascote, meia dúzia. 15 para a Xande. E número 13 para a Yuri. Esse é o time do técnico Lourivaldo. Nesse segundo tempo. Começando o segundo tempo na equipe do Santa Rita. Já o time do Asas. Tem aí o goleiro Arildo. Número meia dúzia para Eduardo. Número 13 para Paulo. 14 para Igor. Número 20, Dieguinho. Assim começam esse segundo tempo as equipes de Asas de Água Clara e Santa Rita Futsal. Vem chegando o Santa Rita pela direita. De novo a batida e o gol! Do Santa Rita. Xande, camisa número 15. Trama pela direita da equipe do Santa Rita. O Xande resolveu arriscar. E o goleirão Arildo aceitou. 3 a 1 com 2 minutos e 20 segundos dessa etapa final. A equipe do Santa Rita se aproveita, diminui o placar. E agora tenta se assanhar no jogo para buscar a igualdade no marcador. Ainda tem vantagem o Asas de Água Clara. É a sede Campo Grande da 22ª Copa Pindorama JFM de Futsal começando nesse domingo 16 de julho. Os jogos na sede da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Recolhendo o mascote pelo Santa Rita. Trouxe para o centro da quadra, abriu pela direita com o Xande muito forte para o Davi. Conseguiu se recuperar o goleirão Bira. Fez o lançamento, o Dieguinho cortou pelo Asas. Deixou a jogada com o Jesuel que está de volta. Jesuel com o Igor. Igor abriu pela esquerda com o Dieguinho. Com a habilidade, ele vai tentar fazer a finta. Já comeu, partiu linha de fundo, tentou o cruzamento, o carimba para cima do mascote. Escanteio. Lateral para o time do Asas de Aguaclara. 3 a 1 para o Asas. No primeiro tempo, o time de Aguaclara fechou com boa vantagem. Fez 3 a 0 com dois gols do Júnior e um do Carlos. E há pouco, Santa Rita diminuiu o placar com o Xande. Yuri e Davi. Agora o mascote. Lá vem o Santa Rita, mascote, pedalou, saiu do gol, praticou a defesa. O goleirão Arildo, a 22ª Copa Pindorama JFM de futsal, agradece em nome do Grupo Feitosa, da Rede Ligado e JFM, que organizam o campeonato ao apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, a Fundesporte, ao Cicredi, ao Grupo Morena, limpeza, coleta e logística. Também agradecemos a ABB pela parceria da sede Campo Grande. Queremos mandar mais uma vez um abraço. Olha o Yuri, girou. Bateu ali prensado com o Dieguinho ao fazer o giro do pivô. Ela foi saindo perto do gol do Arildo. Escanteio pela esquerda para a equipe do Santa Rita cobrar. Número 16 da quadra, Edson, no Santa Rita. Volta a quadra. Mascote. Pediu bola com o perigo, Davi. Toca errado na bola, ela sobrou com o mascote. Girou, Davi, foi para o chão. É falta. Falta em cima do Davi da equipe do Santa Rita. Está sentindo, é perto da área do goleirão Arildo. É lance perigoso a favor do Santa Rita, que pode diminuir o placar. Mandando um abraço para o deputado estadual Herculano Borges. Para o diretor-presidente da Agraéria, Nelvo Fellini. Para o diretor-presidente do DETRAN, Gerson Claro. Que também apoiam a nossa Copa Pindorama JFM de futsal. Volta agora para o Santa Rita. Batida, batida, forte, gol! Iuri! É gol do Santa Rita. Iuri batendo falta, abriram tudo por ali. Barreira abriu, o goleirão foi surpreendido. E toma o segundo gol. A equipe do Asa de Água Clara. Ao jogar dos 6 minutos e 20 deste segundo tempo. O Santa Rita se assanha no jogo. E volta à quadra o goleiro Henrique. Que é o capitão e técnico da equipe de Água Clara. Volta o Henrique. Toma o segundo gol, o Asas. E pode complicar a coisa agora para o time de Água Clara. Que tinha um resultado confortável na partida. Diminui o Santa Rita. Diminui o Santa Rita. Tem falta para cobrar a equipe do Asas de Água Clara. Com 7 minutos e 40 desse segundo tempo. 3 para o Asas, 2 para o Santa Rita. Goleirão Henrique está por ali. Vai cobrar, tem jogada ensaiada, partiu Henrique, bateu a bola, passou. A esquerda do gol do Bira vai movimentar o goleirão da equipe da capital, Yuri. Autor do segundo gol do Santa Rita, mandou muito forte na frente na tentativa do mascote e ela foi embora. Alô, alô, Jatei, aquele abraço. Jatei vai receber a Copa Pindorama JFM de futsal e abre a sede Jatei no próximo dia 21. Um abraço ao prefeito Heraldo Jorge Leite, ao diretor de esportes, o Cleverson, gerente de esportes em Jatei. Lembrando que são três equipes de Jatei no campeonato. O Despreparados, o Jatei FC e o Cartório Santos Leite. Ainda nesta sede, Novo Horizonte do Sul Futsal, o Independente Futsal de Ivinhema e a equipe do Douradina Futsal. E no dia 22 estaremos em Glória de Dourados. Alô, prefeito Aristeu Nantes, um abraço, um abraço para o Supervisor de Esportes, o Caio Garcia. Vamos estar aí, abrindo a sede Glória de Dourados com as equipes de Glória de Dourados União, com o Colonial e o Deodápolis Futsal, ambos de Deodápolis, e com a equipe do Angélica Futsal, da cidade de Angélica. Recebendo lá vem o Asas, na tentativa do giro do camisa 5, o Gledson fez o pivô, ele pediu o escanteio, a arbitragem disse que não. Então vem para o jogo Santa Rita, lá vem Edson, foi para o chão, é falta em cima dele. O Yuri reclamou, mas o árbitro ali, o Benítez, apontou a falta a favor do time do Santa Rita. É o jogo que encerra essa rodada de abertura da sede Campo Grande. Primeiro jogo, deu a aquarela para cima do Hermanos, lá vem o Santa Rita, bela jogada construída pela esquerda pelo Yuri, desperdiçou o arremate, o mascote dentro da área. Seria o gol de empate da equipe do Asas. Melhor, da equipe do Santa Rita, seria o gol de empate do Santa Rita, o Asas é quem está na frente 3 a 2. Para você que acompanha a sede Campo Grande, anote aí, sexta-feira tem rodada aqui no ginásio da ABB. Sexta-feira, 8 da noite, a ABB contra a Vó Maria, pelo Grupo B, as equipes estreiam, são equipes aqui da capital. E no Grupo A, o segundo jogo, ABC Arena Premier, contra a equipe da Funlec, pelo Grupo A também fazem a estreia. Domingo que vem, serão 5 jogos, 3 pela manhã e 2 jogos à tarde, aqui na sede Campo Grande, jogos na ABB. E lembrando que Maracajú também tem jogos nessa semana, terça-feira, quinta-feira. E sexta-feira, teremos rodada, lá vem o Asas, gol do Asas de Água Clara. Carlos, camisa número 10, bela jogada pela direita. Do Gesuel foi construindo tudo, mandou para a área, o Carlos fechou, finalizou para o fundo da meta do Bira. O time do Asas amplia o placar, bota uma vantagem confortável de novo na partida. 4 a 2, com jogados 11 minutos e 45 desse segundo tempo. 4 com o Asas de Água Clara, 2 para o Santa Rita Futsal. Dieguinho já fez a finta na tabela com o Carlos, último toque da marcação com o Fabinho do time do Santa Rita. Falta, tem lateral e a arbitragem está marcando por ali, falta 3 para cada lado. 3 faltas para cada lado nesse segundo tempo de jogo. 22ª Copa, Pindorama. Lá vem Dieguinho, acelerou o jogo, tentou, mas aí na dividida com o goleirão Bira, perdeu o domínio da bola. O Santa Rita vai jogar, Fabinho, capitão do time. Edson, na frente, trabalhou o Xande, bobeou, perdeu para o Gledson. Lá vem simbora, o tiro do Gledson. Boa defesa do Bira, voltou com o Dieguinho, enfim, bateu, uma bola foi embora. O time do Asas de Água Clara volta a ter ímpeto aqui na partida. Queremos lembrar que Cidrolândia também vai ter rodada nessa semana. Quarta e quinta-feira, a sede Cidrolândia faz jogar a terceira e quarta rodada. Na sexta-feira também, a quinta rodada em Cidrolândia. Portanto, na semana, jogos em Maracajú, no ginásio Louquinho, em Cidrolândia, no ginásio Olegário da Costa Machado. E ainda, a sede Campo Grande joga na sexta-feira e também no domingo. Sede Jatei e Glória de Dourados terão jogos aos sábados. A abertura em Jatei na sexta-feira. É falta para cobrar o Santa Rita pela esquerda. Vai partir para a bola, mascote. Treze minutos e quarenta. Rodada de bola, fez bem o giro, o Edson bateu, carimbou para cima do Carlos. Brigou pela bola o Edson, lá vem Xande, segurou, dividiu com o Jesuel, que manda para fora. Lateral esquerdo para o Santa Rita, cobrou rápido. O Xande, mas aí não prestou atenção, goleirão Henrique ficou com a bola. Lá vem então o Asas, construindo mais uma subida boa. Dieguinho, já cortou para dentro da quadra. Abriu pela direita com o Carlos, mais pelo canto com o Júnior. Chegou com a Binho, desviou. A arbitragem está marcando o escanteio. Lado direito, para cobrar o time do Asas. De Agua Clara vai ganhando o jogo por 4x2. Vai levando três pontos importantes nesse grupo D. Olha a cobrança do Carlos. Buscava o Júnior dentro da área. Houve o desvio do Edson. Cobra de novo o Asas. Lado esquerdo, agora a quadra de ataque. Dieguinho, Carlos, chamou Jesuel. Encostou na marcação dele o Davi. Vem jogar com o Carlos. Fez a proteção no pivô. Jesuel, Júnior. Dieguinho pediu, recebeu. Chegou bem na marcação dele, o mascote cortando. Sai para o jogo. Bela bola com o Edson. Partiu com a dominada. Fintou, canto da quadra. Bateu, a bola foi embora. O Edson reclamou pedindo ali um escanteio. Mas a arbitragem aponta que não houve desvio. Reposição de jogo para Henrique pelo Asas. Dieguinho. Partiu com a dominada. Levou para o canto da quadra. Cruzou para a área. Vem fazendo o corte, mascote, pelo Santa Rita. Vem para o jogo agora, Fabinho. Ele balança para cima do Eduardo, que está na quadra no Asas. Davi, segura. Tenta cadenciar o jogo agora. Chama mascote pela esquerda. Júnior está na cola dele. Lá vem o mascote, a primeira finta. Abriu pela direita, Edson. Boa bola. Lá vem Santa Rita. Bateu. Salva o goleirão Henrique, afastando. Complementa de qualquer maneira o Júnior. Sai para o jogo o goleirão Bira. Pressão do Santa Rita. 15 minutos e 34 desse segundo tempo. O Santa Rita tenta chegar. Júnior fez bem a proteção. Ganhou o lance do mascote. Segura. Recua com o goleiro Henrique. Henrique com os pés. Linda bola para o Eduardo. Dieguinho matou no peito. Quis fazer uma jogada de efeito por ali. Não deu certo. Se recupera Davi pelo time do Santa Rita. Chama o mascote. Vem goleiro linha, hein? Já vem com goleiro linha. A equipe do Santa Rita futsal com o Yuri. Que troca também. Agora tem Yuri. Número 9, Tibila na quadra. Melhor. Número 9, Luan. Na quadra pela equipe do Santa Rita. Davi e Fabinho. E Yuri, pela esquerda, tentou enfiar a bola na frente. Bruno Luan. Hove desvio. Lateral para a equipe do Santa Rita pela direita. Mas tem tempo solicitado pelo time de Campo Grande. Com 17 minutos desse segundo tempo. Ali embaixo, Bruno dentro da área. E último toque do jogador do Santa Rita. Carlos dominou. Girou para a área. Faz bem o corte. De qualquer maneira, o camisa número 8. Vinícius na equipe do Santa Rita. Ele quem está com a bola. Lá vai Vinícius. Avança. Goleirão Yuri. Goleiro linha. Pé de bola mais pelo canto da quadra. Xande. Dominou Xande. Bateu errado. Ela sobrou. Vinícius. Protegeu com o Xande. Errou o chute. Insiste o Santa Rita. Davi. Olha o toque na área. Sobrou. Vinícius. Não arremata. Luan. Prendeu. Chamou pela esquerda de novo o Xande. De novo o canto da quadra com o Davi. Chegou bem fazendo o corte. Eduardo sai para o jogo o Asas. Na briga pela bola. Último toque do jogador de água clara. Davi já cobrou com o Xande. Tentou girar. Chegou bem fazendo o corte pelo Asas o Bruno. Lateral pela esquerda. Já feita a cobrança. Olha o goleirão. Lá vem o Uri. Bateu forte. Carimbou para cima no meio do caminho. Eduardo. Ela foi embora. É tiro de canto. Lado direito. Para o time do Santa Rita. Já feita a cobrança. Luan recebeu o Uri como goleiro linha. Já fez um gol no jogo. Xande. De novo com o Uri. 18 minutos e 55. Vai se defendendo a equipe do Asas. O Santa Rita tenta pressionar. 4 a 2. Vai ganhando o jogo. O time do Asas de água clara. Igor. Davi. Luan. Minuto final do jogo. Uri tentou pelo conto da quadra. Chegou bem fazendo o corte. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo. E o placar é igual no primeiro tempo. No primeiro jogo, aliás. Luan. Dominou para o Santa Rita. Bateu o Henrique. Faz bem a defesa. Tentou. 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 Bateu sobre o gol. Do Uri. Estava aberto o gol. O Henrique tentou fazer um gol aí de goleiro. Vai terminando o jogo. No primeiro jogo. O time do Aquarela Instituto JB ganhou. Por 4 a 2. Do time do Hermanos. Placar que vai se repetindo aqui. Entre Asas de Água Clara e Santa Rita. Resultado favorável ao Asas de Água Clara. Vai acabar o jogo. O time do Asas vem para o jogo com a bola dominada. Na tentativa do Dieguinho. Para o Carlos. Chegou o goleirão. O Uri. O goleiro linha. Fez o corte. Insiste com o homem linha aqui. O gol linha. A equipe. Do Santa Rita. Na tentativa do arremate. Para fora do Davi. Vai terminar o jogo. Estreia boa para o Asas. E termina o jogo. Vitória do Asas de Água Clara. 4 a 2 para cima do Santa Rita Futsal. Mascote da equipe do Santa Rita Futsal. O time mostrou um bom jogo. Teve um bom volume do jogo. Mas perdeu oportunidades. E pegou um adversário qualificado. Mas para você. Onde foi o fator que resultou nessa derrota na estreia? O nosso time começou mal para caramba. A gente entrou dormindo parece. Tomamos três gols muito rápido. Depois a gente se acertou. Até encostamos no placar. Mas infelizmente com um erro de toque de bola aqui. Eles pegaram contra-ataque no segundo pau. Então o nosso time está bem qualificado. E acho que a gente vai melhorar para o segundo jogo. E se Deus quiser sair com a vitória. A cidade de Água Clara. Representada na Copa Pindorama JFM. Até que enfim. Ensaiava, ensaiava. E esse ano entrou. O Henrique é o goleiro. O capitão do time. E é o cara que move esse time aí. Junto com a rapaziada do Asas de Água Clara. Boa estreia Henrique. 4 a 2. O time conseguiu jogar aquilo que se esperava. Com essa vitória. Ou ainda ficou abaixo do que vocês costumam apresentar? Bom dia. Queria agradecer o convite pelo Pindorama aí. Faz dia que nós estamos. O resto do campeonato estamos tentando entrar aí. Graças a Deus. Deus esse ano. É um prazer estar participando. E a expectativa da equipe é a seguinte. Nós estamos com um elenco bom. Qualificado. Um elenco grande. Hoje eles falam que de 4 atletas nossos. E a maior dificuldade que nós estamos tendo é a troca do elenco. Pode ver que muitas vezes faz muitas trocas. E não está dando resultado. Até a questão de treinamentos também. Muitas vezes muitos não podem ir ao do serviço. Mas eu... Como é estreia também. Uma quadra diferente. Algum tempo nós não jogávamos aqui. Muitos atletas nem jogaram nessa quadra. Foi uma estreia boa. A equipe se comportou bem. Mas tem muitos erros também individual e coletivo. E não está corrigindo para cada partida estar melhorando. É isso amigos. Encerramos então a primeira rodada da sede Campo Grande da 22ª Copa Pindorama JFM de Futsal. No primeiro jogo, 4 para o Aquarela Instituto JB, 2 para o Hermanos pelo Grupo C. E a vitória do Asas de Água Clara, 4 a 2 para cima do Santa Rita Futsal pelo Grupo D. Convidamos você de Campo Grande e toda a região para prestigiar os jogos que ocorrem aqui no ginásio de esportes da AABB. São os jogos da Copa Pindorama Sede Capital aqui na AABB. E sexta-feira tem rodada. Sexta-feira tem a estreia da AABB contra o Vó Maria pelo Grupo B. E também do ABC Arena Premier contra a Funlec pelo Grupo A. No próximo domingo, teremos 3 jogos pela manhã e 2 jogos no período da tarde aqui na Sede Capital. Durante a semana, haverá jogos ainda na Sede Maracajú no Ginásio Louquinho com a Sede Maracajú e a Sede Cidrolândia com jogos no Ginásio Legário da Costa Machado no bairro São Bento. No próximo final de semana, dia 21, abriremos a Sede Jatei e no dia 22 a Sede Glória de Dourados. Se você quer conferir as tabelas com jogos de todas as sedes, acesse o nosso site www.copapindorama.com.br Um grande abraço Brasil, um grande abraço Mato Grosso do Sul!